O DJ é DJW, porra! Obrigado, né? Pra tá recebendo os vídeos mais chaves do YouTube. Demorou? Tamo junto, rap. Rapaziada, hoje eu vim trazer um presente aí pra vocês, que eu tava montando aqui neste domingo, que foi ontem, né? Tô postando esse vídeo hoje, segunda-feira. Ontem eu tava mexendo aqui no ZM, tava fazendo umas baguncinhas aqui. Aí eu resolvi fazer isso aqui pra vocês, rapaziada. Olha só que da hora. A MOBI do Gui 80, mano. Que chave, né? Se liga, mano. Olha como que ela tá, rapaziada. Eu trouxe ela duas versões pra vocês. Eu trouxe ela com braço e sem braço, tá ligado? Pra Motovlog, adaptada pra Motovlog aí. E... Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Deixa eu sair aqui. Então, rapaziada, deixa eu colocar aqui em primeira pessoa. Aí, ó. Olha como é que ela tá, mano. Bem top mesmo. Deixa eu ativar um mod aqui que eu tenho. SMCM. Aí, rapaziada. Olha como que a Motinha tá, mano. Tá filé. Então, eu trouxe ela aí pra vocês aí do jeitinho que tá dele, tá ligado? Essa frente aí ele vai colocar. Então, se ele colocou mais alguma coisa, eu não tô ligado, mano. Vocês deixem aí no comentário que eu faço a V2 pra vocês, beleza? Mas tá aí bem top, ó. Como ele comprou aquela frente. Aquela frente não tem painel. E tá aí, ó. Mano, tá muito chave a MOBI. E, como eu falei, eu trouxe ela duas versões. Deixa eu colocar a outra versão aqui do lado. Tomara que não some a outra. Aí, ó. Aí, rapa. A outra versão dela aí, ó. Deixa eu mudar o tempo aqui que tá começando a chover, mano. Aí. Aí, rapaziada. A outra versão dela aí, ó. Pra vocês, ó. Com braço e perna, tá ligado? Isso aqui já é pra motovlog. E eu vou tá saindo... Vou dar uma volta aí com ela aí pra vocês verem. Como que ela tá. Demorou? Então, vamos com a sem braço primeiro. Depois a gente pega com o braço. Deixa eu ligar o bolinho aqui aí. Coloquei um ronquinho nela, mano. Pra quem quiser tá baixando o ronco, vai tá lá no meu blog. Ah! Ó, e pra quem quiser tá baixando a moto, mano. Vai tá lá no meu blog. Demorou? Você entra lá no meu blog e baixa. Eu vou deixar o primeiro link da descrição ao meu blog, mano. Então, eu já peço aí, mano. Pra você deixar aquele like. Porque... Mano, deu um trabalhinho, tá ligado? Pra... Pra tá arrumando a MOBI do jeitinho pra vocês aí, ó. Deixar ela naquele pique. E... O bagulho tá rápido aqui, rapaziada. É por causa que eu tô usando uma handling, mano. A handling do menor 013. Pra quem quiser tá baixando, entra lá no canal dele lá. Link na descrição também. Você baixa a handling. Pra quem não sabe o que é handling, handling é isso aqui, ó. Pra você dar grau e o bagulho ficar subindo certinho, tá ligado? Ó. Sem você fazer muito esforço. Então, pra quem quiser tá baixando, link na descrição aí também do canal dele. E é isso aí, mano. Ó que chave, como que ela tá, mano. E, rapaziada, eu só peço pra vocês deixarem os créditos. Demorou? Mais nada, mano. Não fui eu que montei a moto, tipo, modelei esses negócios. Só peguei e editei em cima, mano. E, pra quem não sabe, eu editei em cima da moto do RPC80. Que é de um canal de um... De um cara aí que eu baixei a MOBI, tá ligado? E eu montei a MOBI do aqui em cima, mano. Que ia ficar muito mais fácil. Então, eu vou deixar o canal dele também. E os créditos dele, mano. Eu só montei tudo aqui em cima. Coloquei as ligas leve, coloquei a frente, coloquei tudo. Então, os créditos é do mano também e meu. Beleza? Agora, vamos pegar a versão pra MotoVlog. Pra vocês verem como que ela tá, mano. Vou pegar ela aqui. Aí, rapaziada. Que chave, mano. Deixa eu tornar aqui, ó. Ó que zica. Ó, logo já sai no grau, mano. Aí, ó. Vocês podem estar até estranhando porque tá sem o painel. Mas, quando você compra uma frente dessa, ele já vem sem o painel, mano. É a frente de plástico, entendeu? Já vem sem o painel. Então, eu nem coloquei o painel, mano. Eu deixei o mais realista possível, mano. Ó como que ela tá, mano. Tá muito chave, tio. Opa, já dei uma cabaçada aqui. E o grau, ó. Mano, tá pro grau, tá ligado? O bagulho tá muito chave, mano. Eu dei mó talento no bagulho, mano. Ó que zica. Mano, então vale a pena aí, mano. Vocês tá baixando a motinha aí. Deixa eu colocar aí. Vale a pena vocês colocarem a motinha aí no game de vocês. Tá da hora, mano. Tá show de bola. E é isso, rapa. Vou encerrar o vídeo por aqui. Só foi um vídeo mesmo rápido aí. Só pra mostrar pra vocês. E se vocês quiserem que eu faça um jet aí com ela, deixa nos comentários aí. Deixa o like. Que eu faça um jetzinho com ela. E se o Gui tenta melhorar a mob dele, colocar mais uns acessórios, eu faço a V2, mano. Eu coloco a V2 aí pra vocês. Deixa pra download, demorou? Tamo junto, rapa. Valeu, muito obrigado. Valeu, falou e fui. Tá ligado que aqui é só grau, mano. Deixa eu colocar em primeira pessoa de novo. Opa. Aí, ó. Opa. Demorou, rapa. Então tamo junto. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. E é nóis. Passa lá no blog lá pra tá baixando a motinha, beleza? É nóis. Valeu, falou e fui. É grau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal